E na página 39, da orientação de supervisão escolar e orientação educacional. De sorte que o planejamento escolar constitui uma forma de ação que busca organizar coletivamente, o coletivo, que é o de muitas pessoas, os espaços educativos em organizações escolares e não escolares. Entretanto, a ideia de planejar a organização pedagógica ainda encontra-se arraigada pela experiência de elaboração de planos burocráticos, formais e controladores. Vasconcelos, 1995, página 25. É necessário lembrar que, como descrito por Vasconcelos Ibden, PP 25 até a página 26, Grifos Nossos, ele diz o seguinte, os autores mais progressistas, ao abordarem a problemática do planejamento, lembram que o planejamento, antes de ser uma questão meramente técnica, é uma questão política, já que envolve posicionamento, envolve opções, envolve jogos de poder, envolve compromisso com a reprodução ou com a transformação, isto é, um avanço, mas ainda não dá conta de uma questão mais elementar hoje colocada, que é a valorização. O lugar de valorização está bem grifado ao planejamento, o estar mobilizado para fazê-lo, entendê-lo realmente como uma necessidade. Necessidade também está aí em grito. Então, os autores mais progressistas, ao abordarem a problemática do planejamento, lembram que o planejamento, antes de ser uma questão meramente técnica, é uma questão política, já que envolve posicionamento, envolve opções, envolve jogo de poder, envolve compromisso com a reprodução ou com a transformação, isto é, um avanço, mas ainda não dá conta de uma questão mais elementar, hoje colocada que é a valorização está em negrito do planejamento, o estar mobilizado para fazê-lo, entendê-lo realmente como uma necessidade está em negrito. O planejamento é político, é hora de tomada de decisões, é hora de resgate dos princípios que abasam a prática pedagógica, mas para chegar a isso é preciso atribuir-lhe valor, acreditar nesse valor, sentir que planejar faz sentido, que é preciso planejar. O desafio fundamental, portanto, está em resgatar a confiança nas possibilidades de êxito daquele sujeito, no sentido de invenção, no sentido de criação, portanto, de libertação. Planejar implica, pois, acreditar na possibilidade de mudança e na necessidade de mediação teórico-metodológica. O planejamento escolar, entendido como explicação anteriormente, como um processo político para a possível intervenção das condições cotidianas de nossas organizações escolares, exige que haja a participação, compromisso e comprometimento dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar. Assim, o plano construído não deve ser encarado apenas como instrumento que a unidade escolar faz para cumprimento de exigências do sistema ao qual está integrado, deixando de lado, após concluí-lo, o planejamento escolar, visto como parte integrante do processo organizacional, consiste numa atividade de previsão de ação a ser realizada, implicando definição de necessidades a entender, objetivos a atingir dentro das possibilidades, procedimentos e recursos a serem empregados, tempo de execução e formas de avaliação. O processo e o exercício de planejar refere-se a uma antecipação da prática, de modo a prever e programar as ações e os resultados desejados, constituindo-se numa atividade necessária à tomada de decisões. Sem planejamento, a gestão corre ao sabor das circunstâncias. As ações são improvisadas, os resultados não são avaliados. Libânio 2004, p. 149. Da p. 39. No momento de planejamento em ambientes escolares e não escolares, o que se pretende planejar são atividades de ensino e de aprendizagem determinadas por uma intenção educativa e que envolve objetivos, envolve valores, envolve atitudes, envolve conteúdos. Diante disso, vê-se que o planejamento não é de um indivíduo. Página 40. Mas sim, uma prática de elaboração, uma prática de elaboração conjunta, uma prática de elaboração coletiva, realizada por meio de discussões e reflexões interpessoais. O planejamento constitui, então, uma forma de ação que busca organizar coletivamente as comunidades, tendo nesse processo a participação do supervisor escolar e o coordenador pedagógico e do orientador educacional como grandes articuladores do processo de reflexão, participação e organização de meios para que se possa cumprir a tarefa de propiciar aprendizagem, seja em ambiente escolar ou não. Para tanto, cabe ao pedagogo, na função de supervisão, coordenação e orientação educacional, a sistematização e integração do trabalho no conjunto, caminhando na linha de interdisciplinaridade. O supervisor escolar, em função do estado em que atua, tem tanto interface com o chão da sala de aula, por meio de contato com os professores e alunos, quanto com a administração, podendo ajudar uns e outros a se aproximarem criticamente. Desse modo, é possível ampliar conceito de supervisão. O conceito de supervisão pode ser líder de comunidades formativas, alarcão a púl de Vasconcelos 2007, página 90. Assim, toda atividade e relação educativa, seja em espaço escolar ou não escolar, implica um vínculo com o conhecimento, ou seja, epistemológico, qual será o objeto de ação supervisora. É como afirma Paulo Freire, a púl de Vasconcelos 2007, página 90. A educação, não importando o grau em que se dá a educação, é sempre uma teoria do conhecimento que se põe em prática. O supervisor é um educador. E se o supervisor é um educador, ela não escapa na sua prática esta natureza epistemológica da educação. E tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a teoria do conhecimento. O que se pode perguntar é, qual o objetivo de conhecimento que interessa diretamente ao supervisor, aí talvez a gente pudesse dizer, é o próprio ato de conhecimento que está se dando na relação o educador e o educando. Portanto, é possível afirmar que a ação supervisora de coordenação pedagógica, bem como de orientação educacional, são delineadas pelos processos de ensino e elaboração de ensino e aprendizagem, onde quer que ocorram. Pode-se dizer, então, que o planejamento educacional tem como objetivos gerais estabelecer condições necessárias à eficácia do sistema educacional, conciliar e aperfeiçoar a eficiência interna e externa do sistema educacional, alcançar maior coerência nos objetivos específicos e nos meios mais adequados para atingi-los. Lembre-se de que o pedagogo, ao pensar em planejamento, deverá centrar sua atenção em questões centrais no processo de planejamento. Meus educandos, já sabem o quê? Zona real. Ainda não conhecem o quê? Devo ensinar o quê para os meus alunos? Como ensinar os meus alunos? Como ensinar os meus alunos? Quando ensinar os meus alunos? Onde ensinar os meus alunos? Freire 97, página 57. Página 56, quer dizer, a dele, né? Nós paramos na página 41. Até a próxima.